Enquanto isso Tu olha esta janela e chora DJ Paulinho, desvenda Enquanto isso Tu olha esta janela e chora Me implorando pra te amar Mas a distância Conrói e dói no meu peito E atentado eu me esqueço Quero ouvir vocês cantando, vai! Mas simplesmente eu vou me lamentando A chiva cai Desesperado e sofrendo calado Fora esse louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância corre em meu dia a dia Eu vou pro bar, então encho a cara E bebo Até cair A decadência em mim está formada A minha mãe E me dá um café forte e quente E a animagem é consciente Eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou vocês Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim O goró eu amo sim Vai! Enquanto isso A chuva cai lá fora Vim implorando pra te amar Mas a distância E atentado eu me esqueço O amor que eu tenho Agora eu quero ouvir vocês cantando bem alto Valeu, vai! Mas simplesmente A chiva cai Eu vou pro bar, então encho a cara Até cair A decadência em mim está formada A minha mãe E me dá um café forte e quente É a animagem é consciente Eu pergunto pra ela Se a minha vida Se no passado ela amou Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim É isso aí Essa é uma nova canção Da dupla Márcio e Goró Falando da distância do amor Lembre-se que a distância Pode causar a dor Mas nunca O esquecimento De um grande amor Eu vou pro bar